Pagamentos do Auxílio Brasil neste mês de fevereiro. Auxílio Brasil barra Bolsa Família, que vários de vocês estão me perguntando. Dr. Jefferson, quais são os valores? Quais são as mudanças que irão acontecer neste mês de fevereiro? Será que todo mundo vai receber o Bolsa Família barra Auxílio Brasil? Vai continuar do mesmo jeito? As regras, valigais, antecipação do calendário, todos os detalhes neste vídeo eu vou trazer para cada um de vocês. Agora já sabem, eu peço com enorme carinho, assistam o vídeo até o final. Se você ainda não faz parte da nossa família, curte, se inscreve agora em nosso canal e ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos. E também, pessoal, vocês que já fazem parte da nossa família, curte e compartilhe. Porque quando você compartilha, você ajuda outras pessoas a terem a informação correta. Entendido aí? Então vamos lá que eu aguardo vocês fazerem esse esforço por nós aqui do canal do Jefinho. Sem mais delongas, pessoal, vamos ao que interessa. Vários de vocês têm me feito várias perguntas relacionadas ao Auxílio Brasil barra Bolsa Família. Vocês me perguntam quais são os novos valores que serão pagos neste mês de fevereiro. Quem terá direito, pente fino, se vai haver alguma mudança nos pagamentos deste mês de fevereiro. Se o adicional de 150 já começa a valer, se as mães chefes de família poderão receber um valor a mais. Tudo isso vocês me perguntam e tudo isso eu vou responder em um único vídeo, neste vídeo aqui. Por isso que eu já falo para vocês, tem que ficar ligados no que eu vou dizer aqui. Entendido aí? Sem mais delongas, então prestem atenção nesses slides aí na tela. Vejam só. Pois bem, já começamos com os valores aqui. Eu já havia feito um vídeo para vocês, inclusive tem outros canais copiando a nossa tela, não é? Copia e não dão nenhum crédito. Eles não falam que foi eu que criei essa telinha aqui, mas está ajudando vocês, é o que importa. Mas vamos lá. Pois bem, valores diferenciados neste mês de fevereiro. Essa é uma das primeiras mudanças neste mês de fevereiro. Por quê? Quem recebe R$440? Quem solicitou o empréstimo consignado e está pagando. Então, todos vocês que solicitaram o empréstimo consignado, a grande maioria tem ali um desconto de R$160. A grande maioria, tá? Então, se você recebe R$600, com o desconto de R$160, você irá receber neste mês de fevereiro R$440. Entendido? Agora, já aqui antecipando uma pergunta que vocês me fazem muito. Jefferson, nós solicitamos o empréstimo. Será que Lula vai perdoar o empréstimo consignado? Não, Lula não vai perdoar, nem tampouco a Caixa Econômica Federal, certo? Então, vai ter que pagar o empréstimo. Outro grupo que ganhará um valor a mais, vamos ver, R$552. É quem solicitou o empréstimo consignado e quem também recebe o Vale Gás. Para quem não sabe, neste mês de fevereiro, nós teremos o pagamento do Vale Gás, certo? Que é o mesmo calendário do Auxílio Brasil. Então, você que solicitou o empréstimo consignado, ganha R$440. Mais o valor de R$112 do Vale Gás, aproximadamente, vai para R$552. Agora, o terceiro grupo aí, R$600. É quem não solicitou o empréstimo consignado e quem não recebe o Vale Gás. Então, se você não solicitou o empréstimo consignado e nem recebe o Vale Gás, vai receber R$600 sem nenhum problema, tá bom? E o quarto e último grupo, R$712. Quem não solicitou o empréstimo consignado e recebe o Vale Gás, ou seja, R$600 de Auxílio Brasil por completo e R$112 de Vale Gás. E eu coloquei a observação que eu mostrei também no outro vídeo, levando em consideração o valor do Vale Gás de R$112. Jefferson, várias pessoas me dizem, Jefferson, eu tenho três filhos, moro sozinha, eu não mereço ganhar o Vale Gás, merece, realmente merece ganhar o Vale Gás. Mas quem decide isso não é você, não é o crais de sua cidade, não. Quem decide é o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, que eles fazem uma avaliação entre os beneficiários e dizem quem merece e quem não merece ganhar. Eu não entendo essa regra deles, porque tem pessoas que moram sozinhas, não tem nenhum filho e recebem o Vale Gás. Tem pessoas como a nossa amiga nos fez a pergunta, é ela e mais três filhos, todos cadastrados e ela não recebe o Vale Gás. Entenderam aí a diferença? Agora, meu amigo e minha amiga, vamos para esse próximo slide aí que o vídeo é grande. Antecipação de fevereiro. Pois é, nós teremos sim três antecipações neste mês de fevereiro, nos pagamentos de fevereiro. Lembrando, você com o final do NIS número 1 até o final do NIS número 0, está previsto você receber de acordo com esse calendário que está a setinha aí. Do dia 13 para o final do NIS número 1 até o dia 28. Porém, prestem muita atenção, vocês com o final do NIS número 1, número 6 e número 9, vocês terão a antecipação no pagamento do Bolsa Família, Auxílio Brasil de vocês. Aqui, prestem atenção. Dia 13 está previsto para o final do NIS número 1, porém você receberá no dia 11, certo? Aí, final do NIS número 2, dia 14, final do NIS número 3, dia 15, em uma quarta-feira, final do NIS número 4, dia 16, em uma quinta-feira e final do NIS número 5, no dia 17. Final do NIS número 6 está previsto para o dia 22, o correto seria no dia 20, mas dia 20, feriado, dia 21, feriado. Então, a Caixa Econômica já confirmou que vai pagar no dia 18. Então, vocês com o final do NIS número 6 estão previstos para receber no dia 22, o dinheiro cai no dia 18. Entendido aí? Dia 18 vai cair em um sábado. Você com o final do NIS número 7, dia 23, quinta-feira. Final do NIS número 8, dia 24, sexta-feira. Final do NIS número 9, é a terceira antecipação. Dia 27 está previsto para você receber, em uma segunda. Porém, o dinheiro cai no dia 25, no sábado. E finalizando o final do NIS número 0, dia 28. Essas são as antecipações, pessoal. Entenderam? Então, três antecipações para quem é final do NIS número 1, recebe dia 11. Final do NIS número 6, dia 18. Final do NIS número 9, dia 25. Entendido aí? Agora, vamos para esse próximo slide. Vários de vocês estão me perguntando, Dr. Jefferson, será preciso eu fazer um novo cadastro? Ou um recadastramento? Pessoal, prestem atenção agora. Não. Não haverá um novo cadastro para o recebimento do Bolsa Família. Todos serão migrados automaticamente. Exceção daqueles que estão recebendo de forma indevida, que devem ter seu benefício bloqueado. Aquelas pessoas que tentaram enganar o governo. Mas a grande maioria, 99%, vai ser transferido automaticamente. Agora, prestem atenção nesse último parágrafo. Quem deve fazer o recadastramento? Será apenas os beneficiários que receberam alguma mensagem nos aplicativos. Se houve alguma mudança na rede familiar, ou já ultrapassou o período de dois anos sem a atualização. Ou seja, quem deve fazer o seu recadastramento? Aquelas pessoas que receberam qualquer tipo de mensagem no aplicativo do Caixa Tem, no aplicativo do Auxílio Brasil e no aplicativo do Cadastro Único. Tem que fazer a atualização. Outra coisa, outro grupo que deve fazer a atualização. Se porventura você mudou alguma coisa na sua rede familiar. Um exemplo. Nasceu alguém, você mudou de endereço, você trocou ali o seu filho de escola, faleceu alguém na sua família, aí sim você precisa atualizar esses dados, certo? Jefferson, mas eu fui atualizar lá no Crais e eles disseram que não precisava. Mentira, precisa. Que o próprio Ministério do Desenvolvimento diz que precisa, tá? Outra coisa também. Se você não houve nenhuma mudança na sua rede familiar, porém você já ultrapassou dois anos sem a atualização. Se você já está dois anos sem atualizar o seu aplicativo, corre para atualizar para não ter o seu benefício cortado. Entendido aí? Agora vamos para essa outra tela. Tudo que irá acontecer em fevereiro. Vários de vocês me perguntam, mas o que vai acontecer em fevereiro? Prestem atenção. Pagamento normal dos R$400,00 de Auxílio Brasil, mais o adicional complementar de R$200,00. Então, neste mês de fevereiro será R$600,00. Vai continuar R$400,00 de Auxílio Brasil, mais o adicional de R$200,00. Segundo ponto, vale gás para os mesmos beneficiários que já vinham recebendo sem novos aprovados. Vários de vocês me perguntam, Jefferson, teremos novos aprovados no vale gás? Só se aquelas pessoas que estão recebendo vierem a sair, aí teríamos novos aprovados. Entendido? Até agora o governo Lula não falou que vai pagar para todo mundo, não. Eles estão calados nesse quesito. Terceiro ponto, Neste mês continuará sendo Auxílio Brasil. Se você está vendo algum vídeo, as pessoas dizendo, ah, aqui já é Bolsa Família. É mentira. Continua sendo Auxílio Brasil. Quarto ponto, não teremos os R$150,00 neste mês, apenas em março. Ou seja, apenas no próximo mês. O próprio ministro falou isso, que os R$150,00 para as crianças de 0 a 6 anos só serão pagos em março. E lembrando, neste mês de fevereiro, vai sair as regras. Já é o próximo tema aí, ó. Em fevereiro, será divulgado as regras do Bolsa Família. Então, neste mês, acredito que na próxima semana, deve estar sendo publicado no Diário Oficial da União, as regras do Bolsa Família, para começar a valer a partir de março. E último, os cortes, pente fino, devem realmente acontecer no mês de março. Algumas pessoas já estão sendo cortadas. Porém, o pente fino, propriamente dito, deve sim acontecer no mês de março. Então, abre o olho neste quesito e volte aqui para mim. Pois bem, meu amigo, pois bem, minha querida amiga, nós verificamos vários assuntos aqui importantíssimos. Calendário de pagamentos antecipado, valores a serem pagos, quem vai receber, quem precisa fazer o cadastro, quem precisa se recadastrar. Todos os detalhes vocês viram aqui no canal. Vale gás, dentre outras coisas. Entenderam aí, meu amigo, minha amiga? Então, essas são as mudanças para fevereiro. Simples assim, na realidade não tem tantas mudanças. É mais auxílio gás, novos valores, que serão pagos neste mês. No mês de março, de fato, nós teremos as mudanças concretizadas. E se vocês querem sempre se manter informado com a verdade, tem que estar aqui nos acompanhando. Compartilhe esse vídeo, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui! Fui! Fui!